Direto da redação. Doutor Maurício, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvinte do Portal Viu e todos os emissores que transmitem o seu programa. Bom dia. Doutor Maurício, até que ponto essa medida é legal? O município pode confiscar um imóvel e levar leilão dessa forma? Ele vai lá e considera que o imóvel está abandonado. Ele confisca e leiloa. Ele vende esse imóvel. Olha, eu tenho a sensação, pelo que nós estamos passando em campos, que nós jogamos pedra na cruz. Porque não é possível, dentro de uma pandemia, você ter uma legislação para confiscar, entendeu? O bens dos moradores da cidade. Bens que, segundo, sobre a seletividade do erário público municipal. E essa lei, ela fica em vigor. Porque, na verdade, o que existe aqui, a nossa legislação, é a questão da competência para legislar. Nós temos a competência da União, dos estados e dos municípios. Para você legislar, sob matéria de natureza processual e ordinária, a competência que a gente conhece é da União. Não é do município. Eu nunca ouvi falar que o município tivesse competência para dizer como o município vai tomar o imóvel da pessoa. Isso é uma matéria que está reservada à União Federal, à Câmara dos Deputados e ao Senado. Então, se fosse admitir esse argumento contido nessa lei, nós poderíamos mandar fechar o Congresso e entregar tudo às Câmaras de Vereadores. Porque não precisaria ter... O município não tem competência para isso, né? O município e Câmara de Vereadores não têm competência para legislar sobre essa matéria. definir, estabelecer ali que pode confiscar, pegar o imóvel, vender, invadir e leiloar. Isso aí, o município não tem essa competência. Não tem. A questão relacionada à função social da propriedade, ela vem na Constituição de 1988 e depois na Lei Complementar, que trata do imóvel rural, né? Mas sobre a questão do imóvel urbano, a legislação ainda é uma legislação antiga que nós temos. A desapropriação do imóvel urbano. Porque o imóvel urbano, ele pode ser desapropriado pelo município, né? Mas o município fazer, quer dizer, ter a iniciativa de legislar sobre matéria de competência da União, eu vou dizer a você, isso não existe. E de pior do que isso, é que você faz, como é que uma matéria é dessa, e parecer 15 cidadãos que tomaram o voto do povo para em menos de 4 horas votar a favor disso durante uma pandemia. Parece que os caras não lêem. Para o cara votar isso aí na Câmara, é provável que ele não tenha lido nada, ninguém leu nada. Porque como é que o sujeito vai aprovar um negócio desse? Doutor Maurício, três vereadores, três vereadores estão sendo expulsos, serão expulsos de seus respectivos partidos por ter votado essa barbaridade. O PDT já está instaurando uma comissão de ética, estou sendo informado aqui, está chegando a Campos na próxima semana uns integrantes do Diretório Regional do Partido dos Advogados, o PDT do Rio de Janeiro, para iniciar um processo disciplinar contra três parlamentares da legenda que votaram a favor disso e que eles terão que responder a isso, acho que terão direitos ao contraditório, mas o partido vai pedir o mandato deles com base na lei de fidelidade partidária porque votaram contra a orientação do partido e a expulsão da legenda por ter votado nesse tipo de barbaridade, tomar imóvel das pessoas. Você passa na zona central agora de Rio das Ostras, de Macaé, de várias cidades, de Campos, você vai encontrar vários imóveis ali que estão fechados e vão ficar fechados por muito tempo, porque são comerciantes que faliram, que não vão abrir mais suas lojas, não tem dinheiro, a pandemia quebrou um monte de gente. Tem muita gente também que aconteceu o quê? Que está nesse momento inventariando imóveis, não é de agora, tem 15 donos, um único imóvel, não está ocupado por ninguém e ninguém pode ocupar, ninguém chega a um acordo, ninguém ocupa ali, enquanto há um processo de inventário em curso. Esse imóvel até que se desenrola um processo de inventário que não é da noite para o dia, ele vai ficar abandonado, ele vai ficar desocupado. Como tem gente, por exemplo, em Rio das Ostras, que comprou o terreno aqui, está esperando um momento mais oportuno, para construir esses terrenos. Isso abre um precedente, está vigorando em campos, mas daqui a pouco vamos supor que as prefeituras resolvam fazer o mesmo, as câmaras de vereadores. Essas pessoas terão esses bens confiscados, doutor Maurício? É, exatamente isso que eu estou te falando. É preciso que a população se levante, os clubes de serviços, e procurem entrar na justiça para afastar esse monstro que está na legislação municipal de campos e que parece ter sido encaminhado por uma pessoa totalmente desarmada. Porque, como que um cidadão que tem alma, ele pode mandar um projeto de lei desse para o município, num período de pandemia, onde as pessoas não podem sair na rua? Entendeu? Como é que o cidadão não pode sair na rua? Como é que ele pode estar tomando conta de imóvel na rua? Quer dizer, então, que você tem que ficar todo o tempo tomando conta de um imóvel? Então, se a pessoa está dentro de casa, está em repouso porque não pode sair por causa da pandemia, vai perder o imóvel? Entendeu? Vai perder o imóvel na linha da legislação do município de campos, a pessoa vai perder o imóvel. Eu tenho a situação que isso aí, a hora que chegar o conhecimento da mídia nacional, isso vai ter um desdobramento maior, porque é impossível que alguém possa conviver com uma situação dessa. Isso sem falar nas outras leis que foram votadas também por esses 15 deputados, e que essas leis também, a maioria delas tem vícios de inconstitucionalidade enorme, então, sinceramente, eu não acredito que isso possa ir em frente, mas acho que a sociedade deve se mobilizar, porque é exatamente com esse tipo de comportamento que as pessoas vão criando um ambiente de ilegalidade, de abusividade, e que isso não tem qualquer comprometimento com o Estado Democrático de Direito que nós vivemos e com a Constituição de 1988. Você viu, você falou agora o PDT, o PDT tem uma história, o PDT abriu o processo de expulsão contra a Tabata, porque Tabata Amaral, a deputada federal, votou a favor da reforma da Previdência, e a reforma da Previdência realmente foi um desastre. disseram, o Paulo Guedes disse que se aprovasse a reforma da Previdência, os problemas do Brasil estavam todos resolvidos. Eu te pergunto, resolveu o quê? Piorou ou melhorou? Doutor Maurício, eu tenho aqui uma informação aqui, uma mensagem aqui, é do Silas Santos, ele disse que ele é motorista de Uber, ele está nos acompanhando aqui e falando o seguinte, ele disse que ele é morador aí da cidade de Campos, e ele está acompanhando o programa aqui pelas plataformas digitais do Portal Viu, e ele manda aqui uma mensagem aqui pelo WhatsApp, está mandando até pelo meu pessoal. Ele fala o seguinte, Roberto, esse pacote de maldade tem outros flunksteins. Por exemplo, motorista de Uber agora terá que fazer cursos à distância, terá que ter um cadastramento fazendo cursos à distância. A profissão de Uber hoje, ela é uma alternativa para muitos profissionais que estão desempregados. Temos petroleiros, pessoas que estavam atrapalhando nas plataformas de petróleo, que perderam o emprego com a crise do petróleo, com a pandemia, e que encontraram nesse tipo de atividade a única forma de levar comida para casa. Estão burocratizando as nossas atividades, estão tentando impor entraves, e a pergunta que se faz é a seguinte, alguém vai pagar por esses cursos? Quem vai pagar? O motorista de Uber? O IMTT? Alguém vai ganhar dinheiro nessa história? Isso aí não é só no Uber, não. Como é o nome dele? Silas Santos. Quem? Qual o nome? Silas Santos. Silas. Silas, não é só você. Não é só o Uber, não. Está sendo feito isso em algumas secretarias também, criando uns cursos em algumas secretarias, para as pessoas se dizendo que as pessoas vão se preparar, mas na verdade é para botar um trem da alegria de pessoas de políticos indicados como políticos, para ficar em um local onde inclusive tem gente concursada. Entendeu? Não é só no Uber que está sendo criado isso não. Está sendo criado em todos os casos. A gente está falando agora a respeito dessa questão do imóvel, mas eu vou tomar o compromisso com você de examinar essa lei do Uber e a gente também tratar dessa lei do Uber em outro programa, sabe, Roberto? E aí a gente falar, isso me usar exatamente a legislação que cuida desse assunto aí do Uber para que as pessoas que trabalham nesse tipo de segmento, elas possam ter também a visão da fiscalização da cidadania. Porque quando a gente trata disso no rádio ou em qualquer outro meio de comunicação, a gente também faz um juízo com uma fiscalização da cidadania. Isso aqui não é nada contra o senhor Vladimir Garotim, não é contra a família Garotim, absolutamente. A gente está falando aqui, são questões administrativas do município de Campos dos Goitacazes, e que essa questão de Campos dos Goitacazes, ela deve e tem que ser discutida por todos os munícipes. Eu soube, Roberto, que esse pacote de 14 projetos, eles foram para a Câmara faltando 4 horas para entrar em votação. Eu tenho dúvidas porque eu não conheço, não parei para olhar o regimento, eu não sei se esse regimento foi totalmente cumprido, porque ainda que a matéria tenha urgência, eu também tenho as minhas dúvidas, se essas questões regimentais foram realmente cumpridas, e se o processo legislativo desses 14 projetos foram também cumpridos, porque é provável que isso possa ter também um outro vício de ilegalidade. Então o senhor acha que esse pacote de maldade pode cair? É, o pessoal fala, né, pacote de maldade, mas isso é um poder, é uma atribuição do município, o prefeito tem o poder de mandar esse qualquer outro pacote, agora cabe aos vereadores, né, aprovar ou não. Agora tem 15 vereadores que aprovaram esse projeto, né, e provavelmente eles também poderão responder por isso que fizeram, porque a responsabilidade do legislador nesse caso aí, eu acho que tem uma gravidade muito grande, porque 4 horas eu acho que não é momento para ninguém, não dá para ninguém examinar projeto, para votar, para discutir e fazer como foi feito. Eu tenho dúvidas sobre isso. O senhor está dizendo o seguinte, que o prefeito mandou esse pacote lá que confisca imóveis, que está impondo aí curso para Uber, para o cara trabalhar de Uber, o cara tem que fazer curso, o cara tem que fazer um monte de coisa agora, todos esses procedimentos aí que cortou o benefício de servidor, o senhor quer dizer o seguinte, que se isso desrespeitou o regimento interno da Câmara, se o cabe uma ação judicial e pode ser anulada por medida judicial, a sessão invalidar os atos dessa sessão parlamentar? Olha, se tiver comprovado que houve violação ao processo legislativo, o Poder Judiciário pode declarar a invalidade dos atos praticados pelo Poder Legislativo. Aí vai morrer o negócio, o pacote de maldade vai morrer no nascedouro. É, pode até acontecer isso, né? Que confusão, meu Deus do céu, que confusão. Doutor Maurício, olha, o fato é o seguinte, que esse negócio causou, estabilizou a cidade, tem uma crise política na cidade. Até para você falar mais alto, porque eu não estou te ouvindo direito. Agora está ouvindo melhor? Está melhor agora? Não, ainda não. Oi? Ainda não, não estou te ouvindo bem. É o retorno para ele aí que não está bom, o retorno para o doutor Maurício. Ô, doutor Maurício, agora você está me ouvindo? Estou, estou ouvindo. Agora sim, olha só, o que vai acontecer é o seguinte, a cidade está numa instabilidade política a partir desse pacote de maldade, é uma insatisfação grande em todo o segmento da sociedade. Isso daí foi um desacerto, eu não sei quem foi que pariu esse negócio, quem pariu esse monstro, quem foi que botou esse negócio na rua. O fato é o seguinte, que a cidade está numa revolta, a cidade está literalmente em chamas. A gente conversa com as pessoas, o que eu recebo aqui, o que eu estou recebendo aqui, o meu WhatsApp está entupido. E assim, com algumas manifestações e palavras impronunciáveis, o que eu estou recebendo aqui, como as pessoas se referem. Temos completamente injuriosos e ofensivos, as pessoas que aprovaram esse negócio. Então, eu não sei se essas pessoas têm ideia do que é isso não, sabe? Do que elas fizeram com a cidade não. A cidade está numa insatisfação muito grande, doutor Maurício. As pessoas que moram em campus, que estão em casa por causa da pandemia, que sem poder realmente, que não foram sequer vacinadas, estão ainda numa situação muito pior dela. Porque estão vendo a coisa cair, né? Então, porque agora o cidadão está preocupado, o cidadão que está dentro de casa preocupado, ele está preocupado também, se ele tem lá uma casinha e essa casinha ele não conseguiu alugar, ele está com medo de perder a casa. Perder a casa para o município. Então, é essa aí que é a estratégia, né? A estratégia do município. A gente não sabe também se isso aí é uma estratégia para forçar as pessoas a pagar IPTU atrasado. Ô, doutor Maurício, eu gostaria de saber o seguinte... O que é o IPTU atrasado? Eu gostaria de saber o seguinte, o cidadão que mora fora de campus, que mora lá no Rio e quer comprar uma casa em campus, o senhor se morasse fora, se morasse em Macaé, Rio das Ostras, Búzios, Cabo Frio, qualquer cidade fora de campus, o senhor teria coragem de comprar um imóvel hoje em campus? É, realmente a pessoa que... a lei, ela traz uma intranquilidade muito grande para as pessoas que têm interesse em investir na cidade de campus, né? É uma intranquilidade muito grande. Eu acho que aí a pessoa ia comprar um imóvel em São João da Barra, em São Francisco, né? em outro lugar onde a prefeitura não toma as coisas dos outros, né? Então, aí, em Macaé, em Rio das Ostras, enfim, outros municípios onde a prefeitura não toma os imóveis dos outros. Então, dizem que o dinheiro, Roberto, aprendi isso, que o dinheiro não tolera ser maltratado. Onde ele é maltratado, ele vai e não volta. Vai e não volta, ele foge. O dinheiro foge. O dinheiro não gosta de ser maltratado. O doutor Maurício, nós estamos encerrando. Nós estamos encerrando o programa aqui que já deu a nossa hora, que já afindou aqui. Muito obrigado, doutor Antônio Maurício Costa, advogado. A gente volta a falar mais sobre isso, doutor Maurício. Muito obrigado a você, Roberto, pelo espaço. Obrigado. Tá aí o advogado doutor Antônio Maurício Costa. Portal Viu. Portal Viu. O mundo na palma da mão. Viu.